Está no ar mais um TocaCast Gente, que felicidade aqui novamente, novamente não, porque é o nosso primeiro podcast, aqui é a TocaCast Eu vou me apresentar porque eu não sei como é que faz um podcast, a gente está começando aqui liberando esse entusiasmo todo Eu sou Cleiton Herringer, produtor artístico da TocaLivros, isso mesmo, e aqui ao meu lado está... Juscelino Filho, produtor artístico também, compositor da casa Só para vocês saberem aqui, e hoje a gente tem um convidado para o nosso primeiro podcast que é o... Mário Márcio Félix Eu sou professor de literatura, crítico literário e o que mais tiver dando dinheiro, porque a gente precisa pagar os boletos todos Mas crítico literário dá dinheiro, Mário? Duvido Qualquer área da arte está complicada, qualquer área Não, pois é, cara, a gente faz, a gente dá aula, a gente é podcaster, a gente faz tudo e não ganha dinheiro, cara É, barra tudo, todo mundo está nessa aí, barra tudo Eu acho que o que mais ganha dinheiro é o músico Ah, vai nessa, músico também é barra, músico, barra compositor, barra editor de áudio, barra mixador, barra, enfim É, mas quando a gente vai no bar de noite, a gente paga o maior dinheirão de couvert, cara, isso não vai para o músico, não? Ah, não, vai não, uma parte vai, mas uma não, uma boa não Porque se for um lugar, se for um lugar correto, tem que pagar o E-Card, né? Mas geralmente não se paga também É, eu tenho problema com, realmente, com essa coisa do couvert, porque só toca Djavan Ninguém toca Raul Ninguém toca Raul, é só Djavan E eu aí, entusiasmado ali pelo disco novo do Chico, eu espero que toquem Chico Ah, vai demorar, é muito difícil, aquelas músicas são muito complicadas Mas Los Hermanos ninguém toca, né? Los Hermanos? Ah, às vezes vai, um ou outro, às vezes toca, véi Toca, Los Hermanos, já viu Los Hermanos? Ah, Ana Júlia Ah, Ana Júlia Não, Ana Júlia não toca não, véi, nunca vi, Brasil Ana Júlia? Ana Júlia, eu já vi, eu já vi, Ana Júlia eu vi Mas era o cara fazendo um graça com Ana Júlia Eu já vi o último romance Não, eu já vi a Ana Júlia, sabe por quê? Porque sempre tem num barzinho alguém que namora a Ana Júlia e pede pra ir cantar a Ana Júlia Eita, nossa, que namora a Ana Júlia? Ana Júlia Então tá bom É, acontece, você acha que essa... Então tá bom, gente, ó Falando de Mário de Andrade, falou Los Hermanos, claro, óbvio É uma coisa ali igual a outra, óbvio Então tá bom, gente, olha, a gente tá aqui no primeiro dia do nosso TocaCast pra falar exatamente de Mário de Andrade E o Makunaíma, o nosso herói sem nenhum caráter, né? Eu vou dar umas informações básicas, rápidas, só pra gente saber assim situar quem é Mário Raul Moraes de Andrade Ele nasceu em São Paulo no dia 9 de outubro de 1893 Faleceu em 25 de fevereiro de 45 O cara foi poeta, escritor, crítico literário, musicólogo, folclorista, ensaísta brasileiro O ensaísta brasileiro, o Félix, é um pouco meio crítico literário, né? É, quando a pessoa faz um ensaio, geralmente ele tá abordando alguma coisa em relação à literatura Ou tá criticando uma obra, ou tá fazendo nada de útil pra humanidade Mentira, mentira, mentira O Mário de Andrade foi importante pra caralho pra gente, cara Não pode... E na música também, né? É, ensaio Tem muito ensaio de música também Isso Então... É o etnomusicologista Exato Etnomusicologia Olha isso É, mas tudo da música étnica, né? É, todas as músicas folclóricas É, a gente tem aí a sua grande contribuição aí pra poesia moderna brasileira Com Paulissetti esvarada em 1922, né? É, é um dos livros que eu adoro Eu sou meio suspeito, assim Eu tenho o Mário como um leitor de cabeceira Muito mais do que ter um livro de cabeceira, né? E ele foi aí Ele foi amigo de Oswald de Andrade Depois vai brigar com o Oswald, né? Nossa, deu uma treta Deu uma treta Isso foi meu E apesar... E apesar... E foi super... Foi amiga de Tarsila do Amaral Foi amigo de Anitta Mafalde É... Teve a sua treta polêmica com Monteiro Lobato Inclusive pra defender a própria Anitta Mafalde, né? E teve aí no decorrer da vida Outro grande amigo ilustre Que foi o Carlos Drummond de Andrade Que tem correspondências maravilhosas É... No final da vida Quando o Mário teve que ficar acamado É... Você conhece essas cartas, Félix? Não, ainda não tive acesso, não Eu já ouvi falar muito delas Mas o que eu queria que é ter o acesso Eu ainda não tive É... Nunca já a gente teve uma publicação definitiva dessas cartas Pelo que tem aqui nas minhas pesquisas, né? Pois é, muito fragmento Muito fragmento Eu tive um acesso, na realidade, numa peça teatral E é... Imagina o que é o Mário escrevendo pro Carlos E o Carlos escrevendo pro Mário É uma coisa... O Mário agora domina o público E logo, logo o Monteiro também Como é que fica essas cartas? Será que fica livre pra se publicar isso aí? As cartas foi do Carlos E do Carlos Drummond de Andrade E do Mário de Andrade Então tá ok Então o Carlos Drummond tá longe É, o Monteiro e o Mário Na realidade, eles brigaram via jornal, né? Via correspondência jornalística Treta pública? É, um publicava no Twitter E o outro lá replicava Não, mas olha só Vocês estavam falando de domínio público As correspondências, elas são particulares Então não entra no domínio público Ah, essa era a dúvida A não ser que a família ceda pra alguém fazer uma obra sobre... Mas eu creio que a família pode ceder isso aí, né? É, eu desconheço algum patrimônio do Mário de Andrade Assim, de família depois que ele faleceu Ele não tinha filhos, né? Ele tem aquela particularidade da sexualidade dele Que é bem possível que ele seja homossexual O Prado fala muito disso, né? O companheiro dele da época, o Paulo Prado Mas fala de uma forma super discreta Sobre como ele era restrito dentro da sexualidade dele E quem fala escancaramente da sexualidade dele É o Oswald de Andrade Que numa publicação O chama de... Apreciador Pederaço Apreciador Dos termos... Como é que é o Oswald de Andrade? Era o convencional, né? O convencional Grandes trutas Então, você vê aí que realmente A briga, o comentário, a alfinetada Sempre houve na história da humanidade, né? Pois é Desde os tempos imemoriais Desde os tempos imemoriais Ah, que... Há muito tempo atrás Há muito tempo E... Félix, aí eu gostaria... Você que é o grande mestre da cerimônia literária Aqui dentro da TocaCast Gostaria que você falasse um pouco dessa época Desse movimento do Mário Então, o Mário, ele foi muito importante pro Brasil Pra gente renovar... Se renovar literariamente Por quê? Na Europa A gente estava passando por uma época Chamada Belle Epoque Com todos os artistas do mundo Correndo pra Paris De finais do século XIX E início do século XX Até o próprio Ernest Heming Ele tem uma obra chamada Paris é uma festa Que ele conta essa época Onde ele era Meio pobrezinho Em Paris Correspondente jornalístico Mas ele conhecia todos os figurões da literatura E escrevia também Então, o Mário e o Oswald Eles estavam na Europa nessa época Antes, claro, de 1922 Foi a Semana de Arte Moderna aqui em São Paulo Então, eles foram lá buscar o quê? Inspiração nos movimentos que estavam acontecendo As novas mudanças na arte O que estava de novo Então, eles recolheram essa inspiração Chegaram no Brasil e falaram Ó, é isso aqui que está acontecendo no mundo Vamos fazer? Então, o pessoal foi Foi produzindo, foi produzindo E culminou Nessa Semana de Arte Moderna de 1922 Que, devo falar, deu uma treta É, a semana é dos três dias, né? Só durou três dias É, foi de 15 a 17 de fevereiro de 1922 Se eu não me engano É, olha que coisa engraçada A gente em pleno, uma plena época Sobre esse pensamento do que é subvertido Dentro do universo artístico Proibindo, parando, se manifestando na frente dos museus Das peças teatrais Dos espetáculos Falando, ah, não pode Porque vai perverter a moral e os bons costumes da família E principalmente com o tema da pedofilia em Volga Né? A gente, você pensa que isso é de agora? Essa discussão artística? Não, ela é antiga, né? De repente, você tem o... Começa com o Monteiro Lobato Atacando a Anitta Mafalde de uma forma maluca Chamando uma obra subversa de loucos De manicômio E você também tem esse momento Que impede a continuação da Semana de Arte Moderna, né? Exatamente Então, tá aí pra gente refletir um pouco aí Já que se fala um tanto o que é subvertido Ou superversivo ou não, né? Que, na realidade, a arte Sempre incomodou Sempre irá incomodar E nesse momento de incômodo Vai haver protestos, sim Pessoas sem muito juízo Nas portas dos museus E manifestações artísticas Pra impedir que isso ocorra Exatamente E se a gente for lembrar Da Semana de Arte Moderna de 22 O que inaugurou a semana Foi aquele poema Os Sapos, do Manuel Bandeira Onde ele chama a galera Da arte vigente na época Os parnasianos De parnasiano aguado E de sapo cururu Pô, aquilo foi hilário O cara no meio do No palco declamando O poema vira Seu parnasiano aguado Então, e tem a famosa cena Que aconteceu algo aos pés Do maestro Vila-Lobos E ele vai tocar de chinelo, né? Vai com seu tia... Na época, imagina Que era totalmente Um músico clássico Pomposo De repente aparece aquela figura Tocando de chinelo É pra ferrar, né? Só falta agora me dizer Que tinha um cara pelado lá E uma menina menor de 10 anos assistindo É É Foi complicado E aí O Mário segue E o Mário O nosso ilustre e bom Mário Escreve que pra mim É uma das melhores obras Da literatura brasileira Que é Macunaíma O herói sem nenhum caráter Ai, que preguiça O Ju que me trouxe Uma curiosidade Sobre o Aiki preguiça Você sabia? O Ju vai contar pra gente aqui É que o Aiki Já é preguiça Entupia Alguma coisa Alguma língua indígena Então ele fica preguiça duas vezes Ai, que preguiça Cara, que da hora Muito inteligente, né? Nossa Espetacular Essa curiosidade É Mas será que preguiça Preguiça Não anula preguiça, cara? Aí No caso do Macunaíma Não anulou, não Tipo, menos com menos dá mais Então preguiça Preguiça ele trabalha Acho que ele teve preguiça De pensar nessa daí Então É o Macunaíma O Macunaíma O herói de nossa gente O herói sem nenhum caráter No fundo do Mato Virgem Nasceu Macunaíma Herói de nossa gente Era preto Retinto Filho do medo da noite Houve um momento Em que o silêncio Foi tão grande Escutando o murmurejo Douraricuera Que a índia Tapanhumas Pariu uma criança feia Essa criança É que chamaram de Macunaíma Já na meninice Fez coisa de sarapantá De primeiro Passou mais seis anos Não falando Se o incitavam a falar Exclamava Ai que preguiça E não dizia mais nada Gente vocês acabaram de ouvir O ator Jefferson Brito Eu tenho uma curiosidade Muito particular Para falar dele Posso falar? Pam 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 O Jefferson é o primeiro ator Que eu vi em cena Na minha vida Eu tinha nove anos de idade E uma dessas excursões De escola A gente acabou parando No centro cultural Jabaquara Aqui em São Paulo Que fica na região Do Jabaquara E Zona Sul E eu acabei Presenciando Aos nove anos de idade Uma peça Chamada Um tupi tangendo Um alaúde Né? É engraçado Quando eu falo isso daqui Porque está aqui O nosso técnico Fazendo com os dedos Sabe aquela coisa Lá atrás Porque eu sou o mais velho Da turma Mas eu acho que ele está falando Que ele passou por isso também Não é? Ele pegou as peças É, é verdade Na escola dele Ele passou O Jefferson Fez parte também Da infância Do técnico Aqui na casa Rafael de Falco E eu vi Aquilo E eu não entendi nada Era sobre a vida E a obra Do Mário de Andrade É uma peça escrita Pelo Pelo dramaturgo O encenador Zé Carlos de Andrade Que depois veio virar Meu professor na faculdade De artes cênicas Que era o coordenador De artes cênicas Olha que coincidência Do inferno Como o Mário Foi conduzindo a minha vida Eu não sabia Todo mundo Manda um feliz aniversário Para todo mundo No Facebook Zé Carlos É o Zé Carlos Zé Carlos Um grande estudioso Das artes cênicas Doutor em artes cênicas Pela Acho que pela universidade De Coimbra Ele fez aqui Na USP Depois foi para Coimbra Mas isso não vem ao caso E eu vi Era inusitado E ele faz O primeiro capítulo inteiro Dentro dessa peça Do Macunaíma Ele vai fazendo Várias obras Contando a história Do Macunaíma Contando um dato Super curioso Que ele é o criador Do departamento De cultura Do município De São Paulo Né? Secretaria de cultura E no final Ele faz esse trecho Do Macunaíma Que era incrível E quando Eu fui convidado E estou a trabalho Da Toca Livros E surgiu a oportunidade De montar O Mário de Andrade O Macunaíma Do Mário de Andrade Que eu adivinha Qual foi a primeira pessoa Que me veio na cabeça Jefferson Brito E foi muito fácil Encontrá-lo E ele dá aí Voz e vida Para o livro Que é bem legal Né? Você ouviu Né Mário? O livro Foi um dos livros Um dos áudios Livros mais gostosos Que eu já ouvi Que bacana Legal, legal Que bacana Eu gosto muito também Né? E a particularidade Da narração Do Jefferson Brito É isso assim Ele faz na visão Do Do cara Que recebeu Através do Periquito A história do O cara que recebeu Através do Periquito É que no final No final O spoli 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 do Mário de Andrade Spoli Spoli do Bacunaíma Acho que já passou o tempo Então não é mais spoli O livro tem quase 100 anos O spoli de quase 100 anos Quase 100 anos O spoli centenário Centenário Que no final do livro Ele conta Olha Foi um passarinho Que me contou A história do Bacunaíma E sou eu Que estou contando A história do livro Tá aí um trechinho Só para vocês ouvirem Só o papagaio Conservava no silêncio As frases Efeitos do herói Tudo ele contou Para o homem E depois Abriu asa Rumo de Lisboa E o homem Sou eu Minha gente É Eu fiquei Para vos contar A história Por isso Que vim aqui Me acocorei Em riba Dessas folhas Catei meus carrapatos Pontei na violinha E em toque rasgado Botei a boca no mundo Cantando na fala impura As frases E os casos de Bacunaíma Herói de nossa gente Tem mais não Tipo, eu fui fazer xixi Olhei para baixo O passarinho virou para mim Oi, tudo bem? Tudo bem Você quer ouvir Uma história, jovem? Mas tem esse trecho Eu olhei para cima É, foi isso E ele tem essa simplicidade Então ele não tenta Fazer o Bacunaíma Ele é o cara Contando a história Do Bacunaíma Mas é muito legal A personalidade Nossa, a personalidade Que ele dá Para o Bacunaíma Que é um personagem Que já foi celebrado Dentro do cinema brasileiro Através da imagem Do Grande Otelo Do Grande Otelo E do Paulo José Do Paulo José É, porque é o Grande Otelo No momento que ele faz Antes do banho Antes do nascimento Antes do banho lá Para virar branco E depois é o Paulo José Exatamente Gente, a escolha do Grande Otelo É... O Grande Otelo já está colado E ficou marcado Tem gente que fala Bacunaíma Já vê a imagem do Grande Otelo Na lata Como se fosse realmente Feito para ele Impressionante Tanto que o primeiro capítulo O grito Que quem dá sou eu É uma homenagem Ao Grande Otelo É, o Grande Otelo O grito do primeiro capítulo Quando ele nasce E tal E fala aí Fala aí Mário Um pouco aí Do que é a literatura Do Macunaíma Para a gente Cara, a literatura Do Macunaíma Ele foi O fruto Da reunião Do conhecimento Do Mário de Andrade Sobre as lendas E mitos Indígenas E folclóricos Brasileiros Mas só que É interessante O Mário É um cara tão culto Que ele pegou Todos os mitos Indígenas E resolveu contar Numa forma grega Que é Rapizódia Então Macunaíma É escrito Numa forma Rapizódica Que é uma forma grega Para contar E lendas De deuses E heróis Tudo que é tradição oral Porque a gente sabe O indígena Ele não manteve Uma tradição escrita É um povo Que não privilegia A escrita Então Eles Passavam As histórias Oralmente Então O fato do papagaio Contar a história De Macunaíma E o fato do narrador Recontar a história De Macunaíma É de novo Você pegando A tradição oral E passando adiante E eu falei periquito É papagaio Periquito Cacatua É foi um papagaio Agora que eu estou falando Acho que eu pensei muito Periquito É Isso é muito interessante mesmo O Mário é esse grande pesquisador Que desbravou Alguns lugares Do interior E do Brasil Desses Brasis E foi recolhendo Não só As lendas indígenas Também a musicalidade brasileira É um absurdo A reunião que ele faz ali É um estudo muito bem feito Por isso que nesse TocaCast Eu quis reunir O Juscelino Que é baiano O Félix Que é carioca É isso aí E eu que sou cearense Pronto Pronto A gente uniu os três Pra falar exatamente Dessa multiculturalização brasileira Né? Pois é É O multiculturalismo Né? Que Uma coisa bem interessante É Eu É Na escola No colegial Minha professora de literatura Falou que Não sabia porque Macuna e Macaia no vestibular Que era um dos piores livros Que ela já leu Juro pra você Juro 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 É que É muito chato Expor as pessoas Mas essa pessoa Que começa com si E termina com money Ela falou isso E eu Na época E é muito louco Né? Porque eu fui até os Porque aí eu só li Macuneima com 17 Eu fui até o Dos 15 até o 17 Achando que era o pior livro do mundo Não Um aluno Não sei Eu até não me surpreendo Mas uma pessoa que Tá ali pra ensinar Assombra um pouco Não perceber Pelo menos perceber A grandeza Pois é A pessoa não soube Ler o livro Apesar de ser um agente Especializado Exatamente Não Ela falou que era um livro Supervalor É É É Hipervalorizado Hipervalorizado E não tinha significado todo Que ela entendia o movimento Da antropofagia Mas não entendia Porque esse livro Era tão importante Cara Mas sabe o que é Clayton Sabe o que acontece Porque esse livro Do Mário de Andrade Ele não segue O realismo Que tava no modernismo Ele é um pouco Distópico Vamos dizer assim Ele não tem Essa verossimilhança Essa necessidade De estar ligado A uma realidade Ele descamba Meio que Como ele fala De índio Ele descamba Pra mitologia indígena Cara E isso Quando você fala De rapizódia É muito engraçado Também Porque como Esse texto Cabe na boca Pra ser narrado É impressionante Né Ele foi Ele nasceu Pra ser narrado O Mário de Andrade Falou assim Um dia Surgirá um aplicativo Chamado Toca Livros E vão dar valor Pra minha obra Cara É incrível O Jefferson Ele 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 Se deitava Dentro do texto E eu falo Caraca Porque Não é fácil Fazer um audiolivro Tem texto Que não é pra ser lido Não é pra ser narrado Não Não é pra ser narrado É pra ser lido mesmo É pra ser lido E E a gente faz A gente faz Uma adaptaçãozinha E outra Pra 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 fonética Poder bater No No ouvido Lá do ouvinte Mas o Macunaíma Eu não mudei Uma vírgula É Realmente Né A gente fez Na íntegra Não precisou Adaptar nada É incrível Até as palavras indígenas Cabe nacionalidade do texto Cabe nacionalidade E o Jefferson Mano muito bem Porque ele vai se entubiar mesmo Ele pegou as palavras bem Complicadinhas Não usuais As palavras indígenas Ele foi bem Mas isso é porque O Mário de Andrade Ele tinha uma formação musical Então o cara Teve a sagacidade De compor um livro Cuja A fonética Cabe perfeitamente Pra uma leitura Pra uma interpretação Pra qualquer coisa Então falando de Universo musical Vamos falar da trilha sonora Desse livro Composta pelo Grande Juscelino Filho Grande Juscelino Filho O Juscelino Filho Que é formado Pela Escola Superior Da vida É muito importante Dizer isso sim Eu tenho muito orgulho De ser amigo Do Juscelino O Juscelino Que passou Pela minha vida Como se passa Um aluno Me torrando a paciência Que eu já fui professor E ele foi um dos meus alunos E agora a gente Virou grandes amigos aqui Ele é uma das almas Da Toca Livros Eu preciso dizer Que o Juscelino Tem essa particularidade Juscelino Nunca teve aula de música Não Jamais Mas assim, formal não Formalmente não Eu fui aprendendo aqui A cular Pegando coisas Assim na raça mesmo Mas É uma boa escola também Então nós temos aqui Um Machado de Assis Da música É isso Um autodidata Olha quem não conhece E ele é a cara Do Machado de Assis Pode Pronto Tem que ter propaganda Vocês sabem que o Machado Aprendeu francês sozinho Né Nossa Inglês sozinho Francês sozinho Olha isso E eu precisei aprender português Com a ajuda Da fonoaudióloga Dislexia Dislexia Né Então Vamos lá Ó Então Ele é cara Quem quiser conhecer mais O Juscelino Filho Tá no canal Fala o canal Tá no canal Musical É no Youtube Fala só sobre música brasileira Já que estamos falando De Mário de Andrade A música brasileira É uma das paixões Do Mário também Então é um canal Que fala muito Sobre a música brasileira De ontem De hoje E de amanhã Vai falar também É bacana E vamos falar Dessa primeira música Que aparece então Que é o tema do herói O tema do herói Que é o Vou deixar Vou calar a boca Juscelino Prometo E ele vai falar aqui Do tema do herói Que é a primeira música Que aparece O Makunaíma Imperador O primeiro tema Que a gente faz Que é uma homenagem Direta ao Mário de Andrade Porque a gente foi Buscar um Lundu Que ele tinha recolhido Que ele era um pesquisador Grande pesquisador E ele tinha recolhido O Lundu E esse Lundu Tem disponível Quem quiser ouvir Só botar no Youtube Em qualquer lugar Mário de Andrade Lundu Você encontra lá E a gente pegou O mesmo arcabouço Para criar essa canção Então a gente foi dando Pinceladas Que davam lembrança Daquele Lundu Original dele Mas passava a ser um nosso Como também É anônimo É domínio público Essa coisa toda A gente não teve Nenhum problema Com direitos Então é É uma canção É um Lundu Feito com cravo O cravo fazendo A parte harmônica E na parte harmônica A gente dá Essas pinceladas Que dão a lembrança Daquela canção Recolhida pelo Mário de Andrade Então é uma Homenagem direta Que a gente fez aí No Makunaíma O tema central dele Sempre que ele faz Alguma peripécia Esse é o tema dele Eu vou te falar Cara O cravo É um dos meus Instrumentos favoritos Eu adoro O som do cravo E casa muito bem Com esse tipo de De canção É imediato Eu tenho que Falar também De uma coisa Que tem dentro Do Lundu Que é a parte Da percussão Percussiva Eu acho que Essa é a união Eu posso estar Enganado Mas eu não quero estar Que é essa união Do cancioneiro ibérico Com a música africana Exatamente Essa percussão africana E a gente Se acha muito Que os povos Mais de Angola Que trouxeram mais Essa musicalidade pra gente Mas a gente sabe Que também é uma mistura De outros povos africanos E o Félix Um dia você fez um comentário Que eu achei até legal Que ainda é polêmico Falar que É O tipo de música Que vai dar origem Ao machixe Ao samba Né Tem Tem uma polêmica Muito grande Até a própria feijoada É uma polêmica Nós temos Muita polêmica ainda No nosso passado Mas você acha Que isso é um pouco De não dar o braço A torcer Pra essas É cara Eu acho Eu acho que as vezes É um nacionalismo Muito extremo Sabe É nossa É nossa É meu Mine My precious All mine Como se não tivesse Influências de fora Exatamente Totalmente original Exatamente Então tá A gente Tem momentos Muito mágicos Dentro do livro Do Mário de Andrade Né Você tá O Gigue Ele tem dois irmãos O Gigue e o Manap E o Manap É feiticeiro Né Fora outros Outros tipos de feiticeiros Que aparecem Principalmente os casos Amorosos do Macunaíma Mas cara Como o Macunaíma Ele é o protótipo Do povo brasileiro O O O Manap Ele é O povo africano Ele representa o povo africano E o Gigue representa o povo indígena Ah Olha que legal É mesmo É Muito bem O E E nesse Nesse lado A gente tem esse tema Que é o tema mágico Toda vez que tem uma solução mágica Aparece esse tema É Vamos falar da origem dessa música Você lembra disso? O tema mágico O tema O tema mágico É É exatamente aquele Ju Que eu vou lembrar pra você Que eu aconselhei pra você ouvir Uma música do Candomblé e da Umbanda Que é Eu Caminhava a pé Não, então é exatamente ela É É exatamente ela Era exatamente ela É por isso que eu tava lembrando É a cigana de fé, se não me engano Isso A cigana de fé Foi que a gente realmente colocou numa flauta Uma flauta africana, né E a gente fez a melodia Essa é a melodia inteiramente do cigana de fé É mesmo? Ela é integralmente essa Essa canção do Candomblé Que maneiro Falar de Macunaíma Eu tenho que falar da safadeza do Macunaíma, né Porque ele usava até uma denominação pra sexo Que era brincar Brincar, adoro isso Vamos brincar Vamos brincar Nossa, muito bom, né E ele era uma pessoa bem liberta Sexualmente falando Na realidade ele queria traçar todo mundo Né E não importava se era a esposa A esposa do mano A esposa do amigo A esposa do caperoto Não interessa Ele queria Ele tinha essa Essa verba Essa sexualidade muito aflorada E de uma forma muito positiva, né Não é uma forma invasiva Isso que é muito legal Dentro do Mário de Andrade O sexo Não é pra Pra subverter nada Ele é apenas o O traço O traço de contato Entre essas pessoas E a rede, né Puta Significado de transar na rede Já transou na rede aí, ô Fé? Olha, cara Não Eu tô com três dígitos Se eu vou transar na rede Não dá Não dá Não dá Eu sou cearense, né Você sabe que a gente é feito E a gente faz na rede Só tem que tomar cuidado Porque ele dá 360 A gravidade não ajuda Aí você vê aquela bananinha Aquela bananada enroladinha É isso Então É interessante falar da rede Do Nordeste Porque esse tema Flerta muito com o Nordeste É um Tem um lance de arrastapé Tem um lance mais Quase que um forrozinho na batida E a flauta Que sempre repete Essa flauta Que é a flauta A mesma flauta africana Que eu utilizei Na canção anterior Então tem aqui O indígena Com Com basicamente O Nordeste E a África Tentando trazer Esses elementos Desse povo todo aí, né E bacana Eu vou passar Por um tema Bem bacana também Porque tem um momento Que o O Mário Ele encontra É um rio chorando, né Na realidade é uma índia Que virou rio E ela tá chorando Isso Aí nada melhor Do que lembrar do rio Do que lembrar Mamãe Oxum, né A canção Mamãe Oxum Mas essa canção Que a gente fez O Mamãe Oxum Também é uma canção Candomblé É É uma canção É um banda Candomblé É um banda Candomblé E o Mamãe Oxum Aqui a gente tirou Toda a parte percussiva Porque enfim Era um rio, né A gente tinha que dar Uma ideia mais leve Não era uma ideia Aí a percussão puxa Pro peso A gente tira toda a parte De percussão E traz a parte mais harmônica Com muitas dissonâncias, né Que ainda deixa Ainda mais flutuante Assim a canção Pra que dê essa ideia De rio Então aí Aí a canção Vem muito Quase um sopro, né Vocês vão ouvir aqui Quase um sopro Com a melodia Sem a letra, né Cantarolada Que dá essa ideia Leve Assim pra dar A imagem De um rio Vamos dizer assim Sonoramente A canção Traz a imagem De um rio Cantando Pro Macunaíma Mas não é aquela flauta Boliviana, não, né Não, não é Nessa não tem flauta E pra falar Dessa particularidade Desse tema musical Eu preciso falar Que o Jefferson Se esforça lá Pra fazer uma voz feminina E o Ju Faz uma particularidade Dentro da mixagem Do áudio Exatamente Tem um Parabéns, viu Ju? Mas é um grande garoto Olha aí Olha aí, rapaz Isso é pra contar Sobre a curadoria Da Tocar Livros Exatamente A gente tem um cuidado Total Total Com a obra É uma curadoria fantástica Cara, eu atesto E pra falar Exatamente disso Assim Como a gente se preocupa Em ter o técnico Em ter o editor de som aqui Que entenda Tanto a narrativa, né Eu faço todo esse trabalho De dirigir o narrador E ter esse título Pra isso Depois pensando E pesquisando muito A gente trouxe Um Flamengo estilizado É, um Flamengo estilizado É importante falar isso, né Não é raiz, né Galera Que toca Flamengo aí Então desculpa qualquer coisa Não, mas olha Vocês hoje Tem um Flamengo raiz Aqui gravando com vocês, cara Então eu entrei bem, né É o famoso tema Do gigante Piaimã Que foi Esse violão Foi interpretado pelo Lucas É, o Lucas Lucas que trabalhou aqui com a gente Que também Ainda trabalha Ele fez o audiolivro Ele fez toda a trilha Sonada do audiolivro É, o Dr. Luiz On Como é o nome do livro? O audiolivro É o A Temível A Terrível A Terrível de Lição de Anatomia A Lição de Anatomia Do Temível Dr. Luiz On Desculpa A Lição de Emeias Tavares Emeias Tavares Outro grande audiolivro Binaural 3D Aqui da Troca Livros E ele tocou E é pra falar do gigante Piaimã Venceslau Pietro Pietra Venceslau Pietro Pietra Que é peruano É o conflito ali É o conflito central Sim, é o grande A antagonista Do 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 Makunaíma É o que rouba A pedra preciosa dele De Muraktan Que foi dado Pela Índia Guerreira Si E E é muito bacana isso Porque a música Toda vez que ele aparece E é pra dar esse clima mesmo De Uma pessoa grande Espaçosa Comedora de gente Ele come as pessoas No final Inclusive ele tá preparando Uma grande macarronada Falta sal Falta queijo Falta queijo Falta queijo É porque Na versão cinematográfica Ele tá fazendo Uma grande feijoada Né Ah, no cinema Feijoada, né Feijoada Rezava a Miriam Muniz Que fazia A Caipora A esposa do gigante Dentro da versão cinematográfica Que elas passaram a noite toda Pintando Bolas De preto Pra ser os feijões Né E era uma piscina de feijão E na versão do livro É uma grande macarronada E ele Quando o gigante Cai lá dentro Morrendo Fritado Ele levanta E fala as suas últimas palavras Que é Falta queijo Mamma mia Falta queijo Falta queijo Venceslau Da cidade O herói Uma sabituca E a irmã se debateu Muito E já estava Morre Não morre Num esforço gigantesco Ainda se ergueu No fundo do tacho Afastou os macarrões Que corriam na cara dele E virou os olhos Pro alto Lambeu a bigodeira Falta queijo Falta queijo Pra uma E depois O Ju vai explicar Um pouco pra gente Que é o Rudá Que é uma explicação Rudá na língua indígena É a divindade do amor E Ele É uma música Que ele faz No momento que ele está De tristeza Porque o seu grande amor A Índia Guerreira Se Foi-se Faleceu Subiu para as estrelas Virou estrela Virou estrela Porque aqui ninguém morre Vira estrela Né Tá aqui a música Essa eu preciso dizer Na realidade foi eu Que trouxe pra você né Foi Porque eu lutei Capoeira durante muito tempo Na cordão de ouro Do mestre Suassuna E o mestre Suassuna Tinha uma particularidade Muito importante Dentro das Academias de Capoeira Que era Preservar a cultura brasileira Não importa onde você vá No mundo Você encontrou Uma cordão de ouro Na Espanha, Israel No Japão Você vai entrar E as pessoas estão cantando Em português Ele celebra A cultura brasileira Na sua maior forma Principalmente na capoeira Que é uma arte brasileira E aqui vocês ouvem Ao som do Benimbau O Juscelino Filho Cantano Que é um São Bento Pequeno Isso é um estilo De capoeira De música de capoeira Chamado São Bento Pequeno Né Que é só no Benimbau E pra isso Eu gostaria que você falasse O que foi fazer essas músicas Pro Ah foi espetacular né Porque enfim O Mario de Andrade Óbvio né Tinha que ser um grande letrista E nessa canção aqui É muito legal Que é muito irônico Porque é uma canção triste É uma canção verdadeira É um lamento Mas na real Ele tá falando Rudá Eu quero a imagem dela Refletida na água Pra eu comer ela Que espetacular Olha que bonito Que bonito né Que bonito Não é bonito Ele tem o desejo dele Lógico que é verdadeiro E tudo e tal Mas ele fala Eu quero a imagem dela Na água Pra que eu possa brincar Com ela Ali Com o reflexo dela Que bonito É muito bonito Eu acho espetacular Tem um trecho Que o Macunaíma Vai no candomblé Isso Ele vai pedir Pra dar uma surra Pra entidade Exu Dá uma surra E vê vocês lá O Pietro É muito bom Porque todo mundo Vai lá É muito bom Todo mundo vai lá E fala assim Ai eu queria ser um grande orador Exu Fala não vou fazer Ai eu queria paz no mundo Eu não vou fazer Ai eu queria fazer uma maldade Exu Tá bom eu faço Tá bom deixa comigo Deixa comigo E ele dá o pau E durante esse capítulo inteiro Toca um tema Que é muito forte Pra falar de Exu Que é também De uma música do candomblé E da Umbanda Que é a igrejinha Né Igrejinha Tá aí um trecho Gente vocês estão ouvindo Quantas vozes tem aqui Ju? Ah eu não lembro Acho que pelo menos Oito Oito vozes Eu acho que são Oito ou mais Oito no mínimo Uma mistura de voz Masculina e feminina Todas feitas pelo Juscelino Todas feitas pelo mesmo É um Transformer Mesmo É um Transformer Também estilizado né Também não vai ter a raiz Africana Impossível tirar A verdade que eles cantam A gente tem que ressaltar Bastante isso É tudo extremamente estilizado Quase que Uma caricatura Quase basicamente Então a gente Tá fazendo isso Pra mostrar que o Juscelino Tem versatilidade? Não É porque a gente Não tem cachê Pra pagar tudo Isso de cantor Valendo Se viram nos 30 Lembra da história Traço Barra Traço Barra Traço Então cantor Traço Vai cantora também Já entra no meu currículo Sou cantora Então E pra nessa brincadeira A gente entra com As cartas Como é o nome do capítulo? Pra ser camiabas né Se eu não me engano É pra ser camiabas As cartas pra ser camiabas O Juscelino tem uma explicação Bem bacana Pra esse livro Corrige ele e dá zero Tá feliz Pode falar Que eu li alguma crítica Em algum lugar Que isso era realmente Uma tiração com quem falava De índio Do romantismo né Antes 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 dele né Que ele A linguagem do livro É totalmente popular E só esse capítulo É extremamente truncado Assim De palavras De uma maneira Mais formal Né Então Eu li Alguma crítica Vamos ver Com o professor Aqui Se é realmente isso Que eu li Que era uma Vamos dizer Uma cutucada Ali num José de Alencar Vamos dizer assim É verdade cara Porque você Até Os parnasianos Antes do Do movimento Modernista A galera falava Empolada Dava aquele Como é que eu posso dizer Por favor Dê-me um copo D'água Ou dê-me um copo D'água Por obsequio Que eu desejo Sanar a minha sede E ele fala assim Aqui a gente escreve Numa língua E fala noutra Ele fala Nesse capítulo Mas se é pra tirar Sarro com o povo De São Paulo Cara É verdade As cartas As As cambiras As cambiras As cambiras E camiabas Isso Camiabas Pô que legal E nessa brincadeira Porque eu Eu acho que Toda vez que vem Um assunto desse tipo Eu lembro demais Da voz do Brasil As muito queridas Subditas nossas Senhoras Amazonas 30 de maio De 1926 São Paulo Senhoras Não pouco Você É imediato E a gente colocou Realmente O trecho inicial Do Carlos Gomes Que é o Guarani Olha que irônico Que é o Guarani Do José D'Elencar E o Carlos Gomes É paulista Já que é uma Já que é pra tirar Sarro Já que é pra tirar Sarro dos paulistas Ele é de Campinas O Carlos Gomes Carlos Gomes É de Campinas É de Campinas Ah, eu achei que ele Era carioca Não, ele é paulista O que é carioca Já fez nessa vida Nada, né A gente descansa Então tá bom É, porque assim Os baianos Compõem música A gente cria Grandes comediantes E os cariocas Deitam e assistem A gente vai pra praia Cara A gente tem praia Sabe A gente comentou A gente comentou No Machado aqui O Machado era carioca É, era Então eu vou passar aqui Por umas coisas rapidinho A gente também tem Músicas populares Como a Embolada No Panapaná É, isso é a Embolada Inclusive a letra é implícita Ela chama É pra você fazer aquilo Tem um show passarinho Com a voz da Paola É, a Paola Molinari Emprestou a voz dela Nossa, eu precisava De uma voz feminina Muito melancólica E ela mandou muito bem Nessa daqui Quem quiser conhecer Paola Molinari Baixa o audiolivro Reinações de Narizinho Ela tá lá Ela faz a melhor Emília Que eu já ouvi Na minha vida É muito boa É muito engraçado Gente Tem que ouvir Esse audiolivro E a trilha sonora Desse audiolivro Tá incrível Baixa agora Paola Para ouvir O Reinações de Narizinho E tem participação Minha e do Juscelino Também É Tá Eu É isso Vai pra outro tema Mas o show passarinho Tá aí Jardineiro de meu pai Não me cortes meus cabelos Teu malvado É um lamento sertanejo É um lamento sertanejo Não deixa de ser Tem todos os elementos sertanejos A gente não tem viola Então eu tive que fazer No violão mesmo Algumas acordes Simulando viola E sanfona E é bem lamento sertanejo Mesmo É bem Uma canção Talvez de saudade Vamos dizer assim E ela é uma canção De roda mesmo Essas canções Elas meio que existem Essa daí eu tive que buscar Até a partitura dela Lembra? O show passarinho A gente teve que buscar A partitura Transcrever Show passarinho Show passarinho Ah tem essa Tem essa particularidade Nem todas as músicas A gente trouxe de fora Elas existem Elas existem E nem todas a gente conseguiu Inclusive Então se alguém souber Desculpa Qualquer coisa Se alguém souber Se alguma já existia E a gente fez Outra versão Mas os bois Existiam Os bois existiam Essa foi mais tranquila Pra gente fazer Todos os temas dos bois O meu boi morreu Isso aí a gente Tinha melodia Letra Tinha tudo Então essas foram Mais fiéis A alegria Dá um adeus Pra toda a família Oê pumba Foga Meu boi Oê pumba Foga Meu boi É a gente tem Um lamento sertanejo Também Que é um pouco Uma cantiga Quase trovadora Essa coisa da influência Da canção imbérica Que é o Mandu Sarará Mandu Sarará Tem muita dissonância Também É uma canção Também Um lamento Ele tem muitas canções De saudade O Makunaíme é sensível Também Ele quer comer todo mundo Ele é sensível Ah, mas você tem que jogar um migué Você tem que jogar um migué Pode ser Pode ser também Por aí O Makunaíme Sabe aquilo Quando o cara lê um livro E lança outro Fala assim Artes de conquistar alguém Através da arte da guerra Artes de comer alguém Através de macunaíma Subtítulo Vem brincar com o Makunaíma Papai chegou e me disse Não há de ter um amor E a gente por fim Tem um No momento que ele vai pro céu Isso Que é uma das músicas mais lindas Dentro do Makunaíma Na minha opinião É mais espiritual Ela é mais Ela é menos chão que as outras Mais flutuante mesmo Até mais que o Que o Aquele do Rio Que é o Rudá Rudá Não, o Rudá não O Mamãe Oxum O Mamãe Oxum Essa é mais flutuante Que o Mamãe Oxum Muito mais ainda Porque são violinos No agudo E não tem repercussão E realmente é um adagio Um adagio Pra falar Da forma clássica É um adagio É, finalmente Quando o Makunaíma Cansado da guerra Cansado da guerra Ele adagou aonde Cansado Cansado da terra Do planeta terra De viver nesse meio Depois também Ele foi metade devorado Pela Yara Né Exatamente Tem uma música muito legal Que tá tocando agora Essa música É A Yemanjá estilizada É outra música Do Candomblém Da Umbanda Que é o É Yemanjá Rainha das ondas Sereia do mar Mas é bem mais estilizada Feito com clarinetes É Eu pensei que ele ia mandar Um stairway to heaven Sabe E ele sobe Lá Sem uma perna Sem os cocos da Bahia Sem os cocos da Bahia Porque tem essa famosa cena A famosa cena Porque ele é enganado Pelo morador de rua E ele Ele estoura Os ovinhos dele É O macaquinho engana ele O macaquinho engana ele É o macaquinho Né É o macaquinho Quando ele perde As bolas do saco A moça do A dona do Da pousada Consegue costurar Com dois cocos da Bahia Né Pois é Cara Dá pra imaginar Alguém carregando Dois cocos No lugar do saco Elefantismo Essa canção é utilizada Algumas vezes no livro Essa Ela tem uma parte Sem letra e com letra A despedida dele É tá com letra Ele canta Porque o Bahia Botou a letra Ele canta a despedida dele Vamos dar a despedida Tá ali qual o passarinho E na despedida da Si Quando a Si também morre É a mesma canção Só que sem letra Que bacana E Félix Assim Depois de a gente explicar um pouco Sobre a trilha sonora Sobre o Jefferson Que é um grande ator Aí narrando Qual foi a sua sensação De ouvir o Makunaíma Ouvir né Ouvir finalmente Uma obra em audiolivro A gente tem outros Áudios Áudio livros Do Makunaíma aí Mas é só narrado E de uma forma Bem acadêmica Eu não posso dizer Outra coisa Que não seja isso Porque é Narrado corretamente Sem interpretação É uma leitura branca né Isso E qual foi a sua sensação De ouvir um audiolivro Do Makunaíma Pela Toca Livros Olha cara Antes de conhecer a Toca Livros Eu tinha um preconceito Enorme com o audiolivro Eu era aquele cara chato Purista Falando Nossa Vai botar o audiolivro Vai matar o livro físico Mas eu me surpreendi muito Foi um livro muito gostoso De se ouvir Justamente Pela interpretação Pela trilha sonora Pelo cuidado Da curadoria da Toca Livros Em fechar um produto redondo Respeitando o autor Respeitando a ideia do autor O princípio modernista do Mário Só que colocando o toque atual Um toque pra frente Porque você pega Todo o material E fala Não gente Isso aqui tá chato Tá chato Toma isso aqui Ouve Vai E depois disso Eu comecei Uma cruzada De colocar o audiolivro Na minha sala de aula Nas coisas que eu faço Porque Vale muito a pena Vale muito a pena Pra você Apreciar a obra Que foi feita com cuidado Sabe Não é Você contratou um cara E toma lá Vai lá Lê isso aí E não sei se eu posso Falar mal De gente famosa Posso falar mal De gente famosa Pode Pode sim Então Falando mal Do Rafael Cortez Tem um livro dele Que ele Um livro dele não Um livro do Machado Que ele Leu Que foi o Dom Casmurro Que eu achei Tão sonolento É Essa não é produção Da Toca Livros A gente Deixar bem claro Porque a gente Quando começou a Toca Livros A gente precisava receber O maior número Quantidade de áudios Livros Já produzido por aí E esse é uma produção De fora Né Eu Dificilmente eu gosto De comparar Mas a ideia Da Toca Livros Quando é produção nossa É exatamente isso É ser uma história Para todos Exatamente Né E E Eu acredito que Eu ainda não ouvi Esse áudio livro Apesar que tá aqui Dentro do aplicativo Mas eu Pode ser Pode ser sim Porque antigamente Antes da Toca Livros O áudio livro Aqui era considerado Uma repetição Da leitura Branca De alguém Só isso E ponto final Não E teve uma coisa feia Também Que em vez de pegar No meio do livro Ele Em vez de falar Se não achar outro Até o final Deixe livro Vai o que tem Aí o Rafa Se não achar outro Até o final Deixe áudio livro Tirou experiência É Eu entendi Eu entendi Eu É É uma coisa De se pensar A gente aqui na Toca Livros Tem essa preocupação Né Mas é Essa coisa O áudio livro Ele tem que ser Experimentado Experimentado Insistido Né Ouvir É uma Uma particularidade Muito grande É um treinamento E E dizer que Quanto mais você Ouve áudio livro Mais rápido O conhecimento É adquirido E dessa forma Você tem outra ferramenta Além da leitura Porque isso Não Desmotiva a leitura Não tá pra competir Com a leitura Isso tá pra acrescentar Né Pois é cara Porque você pega Hoje em dia A vida do sujeito Numa pós-modernidade O cara não tem tempo Nem pra ir no banheiro O cara vai ao banheiro Com o celular na mão Respondendo e-mail Da empresa O moleque Sai da escola Ele tem que ir Pro curso de inglês Depois vai pro curso De sei lá Balé clássico Depois vai pra aula De natação E termina o dia Num cursinho de inglês Ou no jiu-jitsu Sei lá Pô O moleque tem que estudar A pessoa tem que Tem que exercer O seu prazer Né Em vez de você caminhar Com um livro pesado Na mochila Que vai ficar lá jogado Coloca o fone no ouvido Escuta É divertido É muito bom E ajuda até Quem tem dislexia Eu tenho comprovado Isso em sala de aula Cara O moleque tem dislexia O moleque pega o audiolivro E ele fala Nossa professor Que história bacana E pronto Eu ganhei um leitor Ou um áudio leitor Sei lá Que bacana Então Gente Fica a dica aí Toca livros aí É uma história pra todos Félix Brigadão pela visita Pô Eu que agradeço Cara É sempre bom vir aqui na toca Ah Que bom A gente vai estar aqui Em outros programas Sempre Com a minha presença Ou a presença ilustre De Juscelino Filho Eita Vai que eu volto de novo É E toca livros é isso Trazendo vida A seus livros E até a próxima Falou galera Até a próxima A gente volta logo Falou galera Um abração Tchau